A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a LMG, através da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, irá realizar uma audiência para debater a prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual da Expresso Gardênia, principalmente no sul de Minas. A audiência pública foi solicitada pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva e será realizada na quinta-feira, dia 16, às 10 horas da manhã, na ALMG em Belo Horizonte. Nossa reportagem entrou em contato com o Marcílio Alves, assessor de comunicação do Expresso Gardênia, que nos deu a seguinte declaração. Então, a empresa vai participar da audiência, né? A empresa está se preparando para participar da audiência. Lógico, ela vai apresentar lá todos os indicadores que ela possui e vai ouvir as críticas, as reclamações referentes ao serviço que ela tem prestado por parte dos usuários. Contudo, Alexandre, o que a empresa entende é que boa parte dessas reclamações são reclamações extremamente pontuais, mas que dentro de uma conotação de que acontece em um determinado ponto, acontece em outro ponto, pode criar uma visão, talvez, de que a atuação da empresa, de forma geral, está comprometida, o que não é verdade. Então, a empresa vai apresentar nessa ocasião alguns números, alguns indicadores. Um deles, eu já te informo aqui, é que a empresa realiza por mês 22 mil viagens, passando números redondos aqui, né? Um pouco mais de 22 mil viagens. Dessas 22 mil viagens, 99,5% são completadas com eles. Ou seja, apenas 140, 130, 120 viagens ocorrem alguns problemas. Que tipo de problema? Aí, alguns problemas diversos, que pode ser ou por uma falha mecânica, ou pode ser, às vezes, uma condição de uma via, né? Um atrito, por exemplo, com um animal na pista, que são situações de operação. Então, esse é um dos números que a gente vai apresentar nessa reunião, dentre outros indicadores, né? Agora, lógico, a empresa, né, lamenta, assim, que um fato ou outro venha acontecendo. E, é lógico, os usuários, os clientes, né? Eles têm pleno direito de reclamar por melhorias. E a empresa, claro, ela entende que ela depende do cliente, né? Esse é o motivo da sobrevivência dela. Porém, numa situação econômica do Brasil, inclusive, o qual a empresa está inserida, né? Nesse momento, ela fica com um desafio muito grande para fazer investimento em frota, o que seria o ideal agora, né? Então, assim, o parecer de um momento que eu te faço é esse. E, talvez, próximo ou depois da audiência do dia 16, né? A gente tem aí mais informações para estar compartilhando com vocês. E, talvez, próximo ou depois da audiência do Brasil.